Gente, qual é a intenção do governo Jair Bolsonaro, de Arthur Lira, o primeiro-ministro, falar, investigar a CPI, cobrar, dizer quem viajou, quem pagou a viagem, quem andou com os diretores da Petrobras no avião, quem pagou o avião, tem gente que investe na Petrobras e toma decisão na Petrobras, familiares e tal. Ele fez tudo isso num artigo publicado na Folha de São Paulo, cobrando inclusive a renúncia, o que aconteceu, do agora ex-presidente da estatal. Qual é a ideia? É dizer, meus amigos, nós temos um problema. O problema é que o combustível está caro. E a estatal, a Petrobras, é a maior estatal do Brasil porque é o governo, a União, o Estado, o acionista majoritário. Os conselheiros que estão lá não estão entregando para o presidente Bolsonaro e para o presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado de Bolsonaro. Ambos vão disputar a eleição em 2018. O que eles querem? Trava no preço dos combustíveis, que estão explodindo no mundo inteiro, por conta da guerra na Ucrânia, entre outros fatores. Mas aí esse conselho, esse atual conselho, nenhum outro conselho está entregando. E por que não está entregando? Bom, tem uma série de fatores, entre eles que a Petrobras tem um acionista majoritário, quem tem o maior número de ações é o governo, sim. Mas tem os acionistas minoritários. Uma série de fundos de investimentos, gente, pessoas físicas, enfim, você pode estar me assistindo, pode ter ações da Petrobras. E para isso, para que a Petrobras seja uma empresa interessante no mercado global, como ela já foi uma das maiores do mundo, a Petrobras precisa ser rentável. E aí é que começa a briga. Bom, do que adianta dar lucro para os acionistas, ser uma empresa bem vista no mercado e não dar para o governo, o acionista majoritário que o governo precisa, de uma forma clara, transparente. O governo quer travar o preço do combustível, se possível reduzir. É isso que o governo quer. Esses conselheiros que estão lá têm uma série de obrigações legais. Reajustar o preço de tempos em tempos não é uma delas, mas eles têm uma série de responsabilidades legais. Porque se algo que eles fazem depois é questionado pelos minoritários, como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, a empresa pode pagar como empresa, mas eles podem ser acionados na pessoa física. Esse é o problema. O que o governo quer com isso? Dizer claramente a cada um deles que se não fizerem, não destravarem a indicação de Caio Paes de Andrade, inclusive deixarem seus cargos, a pressão é para que eles saiam. O governo quer que eles saiam para colocar gente lá que vai matar ou morrer para fazer o que o acionista majoritário, o governo Bolsonaro, neste momento, quer travar os preços. Bom, além das ameaças todas trazerem essa pressão, essa chance, essa possibilidade de acelerar a indicação de Caio Paes de Andrade, eles também turvam o debate público, que é exatamente um segundo aspecto que a gente vai tratar logo depois. Eu antecipei para vocês na abertura, antecipo agora. O que o PT, a oposição, acha é que Bolsonaro está tentando se afastar da crise, lançando uma nova cortina de fumaça com esses ataques a Petrobras, com o auxílio de Lira, e que uma CPI, esse desgaste constante da imagem, essa ideia de que pode estar tendo negociada por trás dos preços dos combustíveis, é, na verdade, um gatilho para tentar dizer, ainda que estes que talvez estejam nessa negociação tenham sido indicados pelo governo, é um gatilho para poder dizer é melhor vender e tentar acelerar a privatização da Petrobras.